Estamos de volta, eu quero agradecer a sua audiência, a você que me assiste pelo canal 10.1, eu toda vez corto a minha cabeça, mas tá bom, não tem problema não. Quero agradecer a você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, vem pra cá comigo na 3. Deixa eu dizer uma coisa pra você, já posso chamar aqui meu diretor do Facebook? Tá bom então, vem, vem pra cá, abre na 2 aqui, eu vou aqui na 2 contigo, isso, agora vem comigo aqui, vamos lá. O pessoal já tá aqui, ó, colocando a sua opinião referente ao caso daquele quarteto lá, que a gente vai voltar a falar aqui no programa. Alia Leão, bom dia, sextou, um grande abraço pra você Alia Leão. Elisângela Cadete, bom dia, ó, lá do Santo Antônio, um grande abraço pro povo do Santo Antônio, tá certo? Ali rapaz, o bairro da nossa Nilza Bacurá, olha só, baixa um pouco aqui Ederson. Isso, cadê, cadê? Tá subindo rápido meu amigo, não vai dar pra fazer, eu tô agunhado até no Facebook meu amigo. Até no Facebook, vamos lá, só um pouquinho aqui. Ariane Balheiro, bom dia, um bom dia pra você minha querida. A Nora Costa, um grande abraço também. Arlene Mendes, tem que ser punidos um a um, com certeza minha querida, com certeza. A Elisângela tá dizendo, meu Deus, que triste. É triste mesmo, você já pensou você sair pra uma festa pra se divertir e acabar voltando dentro de um carro do SAMU? Pelo amor de Deus, aí não dá. Olha, Elisângela Figueiredo, meu Deus, que triste. Seja em qualquer ambiente, nós não estamos seguras. Isso mesmo. Narcisa Maciel, bom dia, Luiz Rodrigues. Sou Narcisa Maciel, manda um alô aqui pro Piorini. Todos ligados, meu amigo. Grande abraço pro povo do Rio Piorini, lá na zona norte de Manaus, tá certo? Daqui a pouco eu volto a falar com o povo que tá aqui no Facebook. Vem cá comigo, Leandro, deixa eu dizer uma coisa pra você. Tô aqui na 2? Tô na 2. Ó, a gente vai voltar a falar sobre esse caso ainda, mas antes eu quero pedir pra você ficar atento aos nossos canais de comunicação. Coloca aqui pra mim, por favor. Se você quiser mandar vídeo, quiser mandar foto, que possa mostrar aí denúncias do que acontece no dia a dia aí no seu bairro, na sua comunidade ou no seu bairro, manda pra cá, ó. 993276649. Se quiser ligar pra falar ao vivo aqui conosco, é no 33073950, final 51 e final 52. É claro. Luiz, tem outro meio de comunicação? É claro que tem. É o nosso Instagram, arroba TV em Tempo online. Vai lá que tem bastante conteúdo aqui da nossa televisão e com certeza é algo que vai trazer pra você muita informação. Arroba TV em Tempo online. Vamos pra cá, pra três? Olha só. Emano Capuru, o homem, briga com a namorada e depois de discutir com ela, descontou a raiva matando um morador de rua com golpes de faca. Isso mesmo, você não tá ouvindo ruim não. O camarada brigou com a esposa, tá certo? Com a namorada, na verdade, não é isso? Brigou com a namorada, discutiu e descontou a raiva em um morador de rua. O caso aconteceu na terra da Ciranda e quem vai trazer as informações é o lobo da informação, Marcelo Bezerra. Isso mesmo. O local do crime foi exatamente ao lado da igreja matriz Nossa Senhora de Nazaré, no centro da cidade de Manacaporu. Era por volta de uma hora da madrugada, quando Rafael abordou já os moradores. Eram oito moradores de rua que estavam dormindo. Ele já chegou já esfaqueando o seu Antônio, de 48 anos, que recebeu mais de quatro facadas. Um dos moradores também que estava aqui, deitado e dormindo, também recebeu uma facada na cabeça de raspão. E ele conta com detalhe como tudo aconteceu. Nós estávamos dormindo, nós nos encontramos aqui dormindo. Quando de repente ele apareceu do nada e começou a esfaquear todo mundo. Esfaquear mesmo. Entendeu? Nós tentamos nos defender já era tarde. Ele já tinha furado eu aqui na cabeça e o pobre do Robson. Que Deus tenha ele lá onde estiver. E aí vocês tiveram que correr no momento, porque ele estava com uma faca já furando. E vocês chegaram a pedir para ele não furar o amigo de vocês? Pedimos! Nós briguamos, por isso que ele morreu. Entendeu? Aí ele foi para cima dele assim, para se defender, né? Você lembra onde foi as facadas que ele levou? Não, onde foi? Quatro na costa, uma aqui em cima de baixo do subaco, e outra aqui no braço e outra aqui na cravícula. Aí vocês viram que ele estava agonizando, amigo de vocês, aí vocês tentaram levar para o hospital, mas chegou bem ali no canto da rua e ele não resistiu. Chegou em frente ali o lanche do André, ele caiu. Já caiu, já morto. A viatura estava em patrulhamento de rotina quando foi acionada por populares, informando que tinha acontecido um crime, uma tentativa de homicídio no momento, se tratava de uma tentativa. Então a viatura deslocou até ali a Praça da Matriz, no centro da cidade. Chegando lá, encontrou a vítima caída no chão, ferida por arma branca, com bastante sangue. E lá no local, os populares informaram que o acusado, ele tinha se evadido, entrado em um terreno de uma casa, e também que ele tinha esfaqueado mais outras duas vítimas. Em depoimento à polícia, Rafael tentou se esconder em uma residência por detrás da igreja, mas logo em seguida a polícia conseguiu capturar e em depoimento na delegacia, ele confessou o crime, onde foi autuado o homicídio. Volto com você aí no estúdio. No mínimo o camarada estava com o cigarro do capeta. No mínimo estava chapado. Queria te dizer uma coisa pra você. Onde já se viu você descontar os seus problemas tirando a vida de outra pessoa? Tirando a vida de outras pessoas? Eram oito moradores de rua, imagine se as pessoas não tivessem corrido. Imagine se o restante dos moradores não tivessem corrido. Marcão, coloca em tela cheia esse soldado do capeta pra mim, por favor. Coloca em tela cheia. Olha só a cara do camarada. Safado. Brigou com a namorada e disse, opa, tô sentindo vontade de matar. Saiu com uma faca querendo matar as pessoas lá em Manacapuru. Não é tão longe não, hein? Região metropolitana, aqui do lado. Primeiro a gente mostra o caso pra você no primeiro bloco, onde os camaradas se acharam no direito de tocar em uma mulher, ficaram com raiva porque o primo tentou defender a honra dela e espancaram o camarada. Agora a gente traz pra você o caso onde um delinquente briga com a namorada. Primeiro eu quero saber por que ele tava com uma faca na mão. É? Ou será que ele também ia matar a namorada dele? Depois de discutir com ela, sai na rua achando que tem o direito de matar as pessoas pra descontar a raiva dele. Não sei o que que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Você aí que tá do outro lado, traz aqui pra mim, Leandro. Deixa eu conversar com o povo de casa. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Porque eu não entendo. Eu não entendo. Vem pra cá comigo, Leandro. Vamos abrir no Facebook aqui, meu diretor? Parece que tem comentário aqui da população, tá certo? Ó, o Cadu Brito diz o seguinte. Bom dia, sou do Parque das Nações. Segundo informações, o bloco onde ocorreu a situação da agressão tinha mais ou menos 70 mil pessoas. Segundo regras de segurança, é preciso ter 2% de segurança com base na quantidade de pessoas. Ou seja, 1.200 seguranças. Não tinha nem 100, porque eu estava lá e vi a falta de responsabilidade dos organizadores do evento. Nesse vídeo, é possível ver muitos erros. Olha, já tirou minhas dúvidas aqui, meu diretor? Porque nem eu sabia. Nem eu sabia. Que situação, minha gente. Daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista aqui no programa falando sobre segurança pública. Para você que é aí de casa que tem dúvidas, segurança pública envolve muitas coisas. Envolve falta de iluminação nos bairros, envolve ali quebra-molas, envolve sinalização. Tudo isso é segurança pública. E daqui a pouco a gente vai estar falando aqui no programa. Sabe por quê? Porque nesta semana também aconteceu o caso onde usuários do transporte público, ontem nós mostramos aqui ao vivo com a Bárbara Mitoso, espancaram, tiraram a vida de um camarada que estava cometendo arrastões na cidade. Isso daqui a pouco eu mostro para você. Vem aqui na 3. Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Arrocando um para de trabalhar. Os policiais conseguiram desarticular uma quadrilha com armas de grosso calibre que você está vendo aí na tela. Quem tem os detalhes de toda essa ação policial é o Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul, na tela do Namira. Com a imagem de chão, a reportagem de Vanderlei Modesto. Nós estamos chegando aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia, onde a Ronda Ostensivo Cândido Mariano está apresentando uma quantidade de armas apreendidas próxima a uma casa de show ali na Avenida do Turismo. Segundo informações, eram cinco adultos e um menor. O Tenente Gilberto está passando informações ali para a outra equipe de reportagem. Olha só, gente, a quantidade de armas. Tenente, foi uma denúncia anônima ou vocês estavam em um patrulhamento? Bom dia, foi uma denúncia anônima, né? Através do nosso telefone, diz que denúncia, o 9287574. Informaram que alguns elementos estariam saindo de uma festa, né? Uma casa de festa na Avenida do Turismo, na Ponta Negra. E nós deslocamos até o local para verificar essa denúncia. Chegando lá, conseguimos localizar os indivíduos com as características já passadas na denúncia. Vindo a localizar com dois deles, duas armas de fogo, né? Uma pistola calibre 380 com a numeração suprimida e um revólver calibre 38. E essas outras armas aí? Estou vendo ali espingarda. O senhor pode especificar para a gente que tipo de arma é essa aí? É, essas outras armas, elas foram de diligências posteriores, né? Eles foram questionados sobre a procedência desse armamento, né? Que eles estavam portando naquela situação. E eles informaram que eles eram participantes aí de uma facção criminosa aqui da cidade. E que estariam guardando mais material ilícito, né? Mais armamento em outro local na zona oeste da cidade, né? No bairro da Redenção e no bairro da Compensa. Nós estamos vendo aqui que são três pistolas, né? Dois revólveres, duas espingarda e aquela lá, uma garruxa. O slogan da ROCAM? Servir e proteger. E você vai estar protegido quando o Zucinho Carinhoso estiver perto de você. As imagens são de... O reportagem de Wanderlei Modesto, o Homem dos Sapatos. Eu mostro as armas de novo para o programa na mira. Agora mostra para quem é que vai atirar. Pei! Rapaz, Wanderlei Modesto, tu já pensou em tocar no ombro de um policial da ROCAM e dizer bem assim, os Zucinho Carinhoso? Gente, mano! Ah, meu amigo, aí não dá. Aí não dá. Ó, Ricardinho, uma salve de palmas para o trabalho da nossa querida ROCAM. Todos os dias trabalhando, uma polícia bastante operante, que com certeza está trazendo proteção e segurança à população amazonense. E olha só, você que tem dúvidas aí, qual o número ligar, né? Para qualquer tipo de situação, você está vendo o camarada andando armado na sua rua. Você tem medo dele, você não sabe o que fazer? Liga para esse número 992 80 7574. Você está vendo o entra e sai, o entra e sai, o entra e sai, o entra e sai na casa do seu vizinho? Você não sabe o que é? E ligue para esse número aí também, manda um recado no WhatsApp, que com certeza eles vão descobrir o que é esse entra e sai. Tá certo? 10h33, meu povo, vamos de informação para o diretor, vou para o intervalo. Ah, que mostrar essa... Ah, tá bom, então enche a tela aí para mim, por favor, Marcão. Vamos lá, coloca a tela cheia. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aí... Isso aí é de brinquedo, Ricardinho? Cadê, Ricardinho? Me diz, é de brinquedo? Isso aí é para curso técnico, Ricardinho? Não! Isso é pré-vestibular? Não! Ah, tá, eu queria saber por que o pessoal fica andando com um brinquedo desse aí. Eu acho que coisa boa não é para fazer, não, né? Isso daí não é coisa boa, não. É para brincar no quintal de casa, isso daí, Ricardinho? Não! Ah, tá, tá certo. Olha a situação, meu povo. É muito importante a sua denúncia a você aí de casa, porque desarticular quadrilhas com material de grosso calibre como esse aqui, possibilita um dia de paz no meio da nossa sociedade. Muito bacana, um belíssimo trabalho da Rocam. E olha só, quero ressaltar principalmente a você de casa, hein? Denuncie. Denuncie, a sua identidade será mantida no sigilo, mas não fique calado com aquilo que vem acontecendo no dia a dia, principalmente aqui na nossa capital amazonense, Manaus, que está vivendo essa guerra entre facções criminosas atuantes por aqui. Olha só, vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto e nós vamos falar de segurança pública. Então se liga, hein? É jogo rápido. Não sai daí.